Salve rapaziada! Iniciando mais um vídeo, é o seguinte, bora pro Capão, rapaziada, vou arrumar sábado a frente, pode pá, lá veio o mobizão, rapaziada, não sei se eu vou vender ainda, entendeu? Eu tô pra fechar o negócio com o cara, só que tem que ver o carro, entendeu? Tem que ver o carro, pra buscar, porque é longe, não é nada, não é perto, entendeu? E ô rapaziada, apareceu um motor ali pra mim. Ah, entrou um bagulho bem no meu olho, caralho. Mano... É, eu vou... Vamo aí. Eu acho que eu vou pegar o outro motor, entendeu? Tá com numeração, só que não tem nota, rapaziada, tem numeração, mas não tem nota, isso que é foda. Mas eu vou ter que mandar fazer a nota. O estribo quebrou, mano. Ó, agora tá indo pra frente e pra trás. Depois eu explico pra vocês que como foi que quebrou. Eu vou ter que parar aqui, pra aumentar um pouco o freio, mano. O freio tá mal baixo. Como quebrou, rapaziada? Não sei. Eu sei que é onde você passa o parafuso dentro, sabe? Pra prender no motor. Então, aquela argolinha que você passa o parafuso dentro, trincou ali, mano. Trincou. Aí eu vou ver se eu faço uma adaptação, sei lá o que eu vou fazer. Mano, né, sem cap. Cheiro louco mesmo. A moto de gás também, né, mano. Foi aquela rua ali, rapaziada, que eu também enquadro. Troquei a câmera da frente, rapaziada. É, mano, troquei a câmera da frente. Nossa. Nem vi o buraco. Mas não é que já na época de pipa, daquele jeito. Vamos ver se nós conseguimos dar um grau aqui, só que esse estribo eu não deixo. Shinairai. 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 Tá com jogo demais, rapaz. E eu vou arrumar esse estribo hoje. Oxi, a tia querendo tá certa. Ó, tá com. Ó, caidinho, mano, o bagulho, ó. Indo pra baixo, pra cima. Não é uma colheiva, não. Não, oubi, um, igual. Não, não. Não, não. E aí E aí E aí E aí E aí Vixe, vai logo tomar um enquadro Nossa Dá uma de baianão A moleque falou que está molhada ali em cima Será que é por isso que os rocam passaram para cá? Pode ser que sim, pode ser que não Tá pouco A moleque está falhando Tá porra, tomei um susto do caralho com os rocântios E mano, esse estribo está me tirando, não é possível Esse estribo está me tirando, não é possível Passar aqui na casa do parceirinho Vamos ver se está fácil, olha o pezinho como está Não tem que tomar essa desgraça Ah, já soltou isso, não vou fazer desgraça Pô, rouca Rouca de bigode Olhou pra mim tipo Como? Tá, pô Alguém no meu olho de novo É louco, maluco Tomar coisa aqui que aqui tem rocão direto Fica encostado aqui Nessa adega aqui Shinerai Vamos ver se não tá moeado aqui Vamos embora Fica encostado aqui Ai cara Ele bota pra andar Fui Não custa ali É isso É isso